Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Hoje eu resolvi gravar um videozinho. Não é diferente, porque muita gente faz, mas é um vídeo que eu quase nunca faço, né? É muito difícil fazer uma que fala aqui pra vocês, né? Mas eu acho muito importante a gente fazer de vez em quando, principalmente aqui no YouTube, porque lá no Instagram a gente ainda fica fofocando lá, é tempo real, é stories, é post. Aí eu fico lá no direct com vocês, mas aqui no YouTube acaba que fica gravado e a gente não consegue ficar batendo o nosso papinho, o tempo é curto, aí a gente tem que passar as informações de tudo que tem aqui no vídeo e acaba não conversando muito, né? Então eu acho que um vídeo assim é uma oportunidade boa pra gente conversar, pra eu falar um pouquinho de mim pra vocês, os meus planos, etc e tal. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e eu queria mostrar algumas... Já não é mais novidade, gente! Eu mostrei algumas novidades da Miss Lari pra vocês, só que tipo assim, já teve a Hair Brasil e já lançaram mais um monte. Então, como eu tô indo pro Brasil agora, eu vou gravar esse vídeo aqui antes de eu ir pro Brasil, mostrando os produtos que eu já tenho aqui e aí quando eu chegar lá eu gravo outro, mostrando as novidades da Miss Lari que pelo visto estão babadeiras, né? Eu já arrumei aqui a minha sobrancelha, porque é uma parte da maquiagem que eu demoro muito tempo, então eu já deixei ela arrumada, eu usei a pomadinha de sobrancelha da Miss Lari. A minha já deu até uma secadinha, ó gente, tá vendo? Eu sempre uso diluidorzinho quando eu vou aplicar ela, que aí fica tudo certo. Todas acontecem isso, a minha da Anastasia também acontece do mesmo jeito, então eu já deixei aqui arrumadinho. Já fiz os meus cuidados com a pele, agora antes de começar eu sempre gosto de aplicar minha bruma, gente. Vou começar aqui, vou pegar a sem brilho, tá? Da Miss Lari. E esse é um passo que eu sempre faço antes da minha maquiagem, gente. Por mais que eu já tenha feito todos os cuidados, que eu já tenha passado todos os produtos que eu costumo aplicar antes, e eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como eu faço esses cuidados pra vocês, eu sempre passo porque eu acho que isso ajuda muito na fixação da maquiagem, porque esse grudizinho aí que a Bruma tem, ele faz a maquiagem durar mais tempo, tá? Eu gosto de, na maioria das vezes, começar minha maquiagem pelos olhos. Geralmente eu começo pela pele, quando eu vou fazer só pele mesmo, sabe? Tem essa palhetinha aqui, ó, da Miss Lari, que é a palhetinha de contorno deles. Eu já conheço esses corretivos que vêm aqui, que eles vendiam separadamente, mas agora eles colocaram todos numa palhetinha só, eu achei muito legal. E como é corretivo em creme, gente, eu vou usar o diluidorzinho da Miss Lari aqui, ó, pra deixar um pouquinho mais emoliente. Pinguei direto na sombra, e aí a gente já vai começando a papiar, gente. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu estou indo para o Brasil de novo! Sim, gente! Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, acho que hoje é dia 22, né? E eu estou indo para o Brasil na sexta-feira, no dia 26, um dia antes do meu aniversário. Falar pra vocês, acredite se quiser, eu ainda não sei o horário que eu vou. Eu só sei que eu vou na sexta, mas assim que eu souber o horário, eu vou informando vocês nas redes sociais. Estou indo para o Brasil agora, porque eu tenho um evento lá, tanto no dia 29, quanto no dia 3, tá, gente? Então, acompanhem lá nas redes sociais, que eu vou falando, que eu vou contando tudo pra vocês por lá também. Embora a minha vontade seria ficar direto, como eu fiz o ano passado, porque ano passado eu fui, foi perto do aniversário da Belinha também, que a Belinha faz aniversário dia 10 de maio. Então, acabou que eu fui nessa época, porque eu fiz a festinha de aniversário da Belinha lá. Aí, espalhei aqui agora, como eu quero fazer uma make mais basiquinha, gente, Eu ia até pegar a paletinha neutra dela, só que não, tá? Eu vou pegar essa daqui, que tem o vermelho, porque eu gosto mais do marrom quente. Então, eu vou usar diretão, já logo, esse marrom aqui, tá? E já vou aplicar ele aqui no meu côncavo, pra fazer aquele marrom de transição com ele mesmo, gente. Eu vou aqui, com mais, com menos intensidade, vou espalhar ele aqui no meu côncavo. Eu fiz até a festinha de aniversário da Belinha aí. Eu sempre faço aí, quando eu faço, né, que eu só fiz duas festinhas pra Belinha até hoje. Então, as duas eu fiz no buffet do Brasil, porque, acredita, aqui nos Estados Unidos não tem buffet infantil. Aqui, aniversário de criança é muito sem graça e nem de brigadeiro. A criançada gosta. Nossa, eu fiquei passada, semana passada, que teve festinha na escola da Belinha de Páscoa. Aqui, a pessoa foi toda empolgada, levando brigadeiro pra escola, achando que as crianças iam amar. E, mano, brigadeiro foi tudo pro lixo. Acreditem se vocês quiserem. Contei tudo lá no Instagram. Então, a nossa família tá lá e tal. A Belinha é muito apegada com as crianças do Brasil, então eu acabo sempre fazendo lá. E esse ano também não vai ter buffet, essas coisas, mas eu vou fazer um bolinho também na casa da minha mãe. Mas por que que eu costumo ir nessa época do ano? Porque é a época do ano onde, infelizmente, o meu marido viaja pra longe. Eu sempre falo que ele vai pro Canadá, né? Só que, na verdade, não é bem pro Canadá que ele vai. E ele vai pra Nova York, que é onde fica a sede da empresa que ele trabalha. Mesmo quando ele tá aqui em Orlando, a sede é lá em Nova York mesmo. Só que, como é uma empresa de turismo e meu marido trabalha com turismo, gente. Então, quando chega essa época do ano, a temporada lá é muito mais forte. Porque não tem mais neve e tal. Começou a primavera e blá. E aí, todo o trabalho de turismo sobe pra lá. E essa empresa não trabalha aqui durante a temporada de primavera e verão aqui na Flórida. Só lá. Então, obrigatoriamente, ou ele vai ou ele fica desempregado, entendeu? Esse ano já foi o quarto ano que ele fez isso. E nos dois primeiros anos, ok. Eu consegui segurar de boa. Não foi fácil, porque não é fácil, gente. Mas eu ainda consegui superar. Mas os dois últimos anos foi bem difícil. O ano passado, eu ainda fiquei todo esse tempo no Brasil. Eu fui essa época mesmo, perto do aniversário da Belinha. E fiquei diretão até a Beauty Fair. Quando acabou a Beauty Fair, eu vim embora. Mas esse ano, eu não vou poder fazer isso. Porque agora que a Belinha já fez cinco. Então, ela já tá indo pra escola. Então, eu tenho que respeitar o tempo de escola dela, tá? Mês passado, eu consegui ir pro Brasil. Fui ficar dez dias lá. Porque teve o Spring Break aqui. Que é uma semana que eles tiram de folga. Vou pegar aqui essa cor mais clarinha agora pra usar abaixo da sobrancelha. Que é uma semana que eles pegam de folga, né? Que eles chamam de Break de Primavera. Quando começa a Primavera. E eu fui nesse intervalo lá pro Brasil. E agora, sexta-feira, ela vai faltar uma semana de aula. Pra eu poder ir pro Brasil agora de novo. E ficar aí uma semana e pouquinho, né? Que vai juntar aí dois finais de semana. E aí, eu vou ficar dez dias aí no Brasil com ela de novo. Só que eu vou ter que voltar pra cá. Porque as aulas dela vão até o dia 30 de maio. Então, eu vou ter que voltar e ficar aqui até acabar as aulas dela. E eu já tenho passagem marcada pra ir pra ir de novo no dia 10 de junho, tá? Então, por isso que eu não vou poder ir agora e ficar diretão. Agora, eu vou fazer aqui com o mesmo corretivo. Eu tô usando sempre esse primeirinho aqui, tá, gente? Com o mesmo corretivo, eu vou fazer como se fosse um semi-cut aqui, tá? Só que eu vou fazer um semi-cut meio que na diagonal, sabe? O resto que eu não preenchi, eu vou completar com o marronzinho aqui. E aí, essa parte aqui que eu preenchi, eu vou voltar com esse branquinho aqui, ó. E vou aplicar ele aqui. Mas pra selar o corretivo, gente, só pra selar mesmo. Porque a gente quer fazer uma coisa basiquinha. Mas aí, quando vê no final, deixa eu fazer a transição aqui. Já sai aquele negócio e o pá, né? Vou pegar esse daqui da Mislari, que é o que eu mais gosto, ó. Difícil é descobrir a cor, gente. Porque o meu nunca vem com cor. Porque eu já pego lá direto do mostruário. Mas eu vou ver se eu descubro e deixo aqui na descrição pra vocês, tá? E aí, eu vou colocar um pouquinho de cola. Mas vai ser bem pouquinho mesmo. Então, eu vou colocar bem com o dedo mesmo. Nem vou usar o pincelzinho. Só pra criar um grudezinho bem de leve. E já vou tacar esse glitter aqui em cima. E taca grite nesse zói aqui pra quê? Pra ir buscar a belinha da escola, né, gente? Bom, vou fazer meu delineado aqui, gente. Vou usar esse delineador aqui, que é o meu favorito da Mislari. Só que eu não consigo falar e delinear ao mesmo tempo, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui meu delineado e colar os cílios aqui rapidinho. E eu já volto mais pra nós continuar nosso papinho aqui. Voltei, gente. Bem básica. Com um delineado super discreto. Olha, um dos melhores delineadores que eu já experimentei na minha vida. Acho que eu tô pretendendo gravar um vídeo falando só dele. Pois, quanto mais pra vocês. Já apliquei o delineador em cima e embaixo. Já esfumei aqui embaixo com o mesmo marronzinho que eu usei em cima, tá? Enquanto essa colinha seca aqui, vou pra pele. Vou usar também o primer da Mislari. Ele mudou de embalagem, tá, gente? Não tá mais nessa. E eu recebi a embalagem nova, mas não sei onde é que tá. Não encontrei. Então, eu vou usar o antigo mesmo. É um primer gostosinho, sabe? Que, além de hidratar a pele, ele ainda cria uma película, um blur. E também ajuda na fixação da maquiagem. Então, é um primer que eu gosto dos baratinhos também. É um dos que eu mais gosto, tá? Ele não chega a ser totalmente hidratante. Ele é feito com pó de arroz. Então, ele tem aquele opacozinho dele, sabe? Eu estava ansiosa pra pele, gente. Porque a base da Mislari ainda é a mesma. Só que eles acrescentaram mais silicone. Então, digamos que ela tá, assim, mais elástica. E se a base da Mislari já era uma das baratinhas que eu mais gostava. Agora, então, deve estar melhor ainda. Eu misturo a cor 2 com a cor 3, tá, gente? Então, já vou logo colocar as duas aqui. A gente coloca mesmo, sem dó e sem piedade. Vamos aqui. E a gente continua conversando. Eu já nem lembro mais onde é que eu parei a nossa conversa, gente. Eu sei que eu tava contando que eu tô indo pro Brasil agora, né? E vou ter que voltar por causa da escola da Belinha. E aí, quando acabar as aulas dela, aí eu volto pra ir em junho. Dia 10 de junho, que a passagem já tá marcada. E aí, eu fico até começar as aulas dela de novo. Que começa dia 12 de agosto. Então, vou ficar dois meses no Brasil. Então, agora eu vou ficar, infelizmente, somente esses 10 dias. Eu amo ir pro Brasil. O ano passado, quando eu fui, eu fiquei cinco meses aí. Acabou que passou rapidinho. Porque eu trabalhei pra caramba, sabe? Mas, esse ano, com as idas e vindas com a escola da Belinha, vai ser bem mais difícil. Por causa dessas idas e vindas. Então, querendo ou não, eu vou acabar ficando dois meses aqui nos Estados Unidos, sozinha, com a Belinha, sem o Ney, sabe? Então, pra gente, essas viagens que ele faz, assim, é muito complicada. A gente tinha a maior esperança dele não ir. Ele tentou trocar de emprego só pra não ter que fazer mais essas viagens. Porque, imagina, gente. Eu ainda sou adulta. Se pra nós, que é adulto, já é ruim ficar longe do marido, tudo esse tempo, imagina pra uma criança de 5 anos. Que é a idade da Belinha. Vai fazer 5 agora, mês que vem. É muito complicado. Então, eu choro muito pelos cantos aqui sozinha. Só que é aquele negócio, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? A gente não sabe por quê. Que uma coisa que tava super certa pra ele trocar de emprego, pra ele não ter que mais fazer essas viagens, no final, acabou dando tudo errado. Eu sempre melo aqui o meu cabelo, gente, pra não ficar com base mal acabada aqui em cima. E depois eu tento dar uma limpadinha. Às vezes eu esqueço, né? Aí fica aquele cabelo branco aparecendo. Mas, no caso aqui, como gritou muito, daí já vou limpar agora pra eu não esquecer depois. Agora já vou aplicar aqui o corretivo. Vou usar o mesmo corretivo, aquele mais clarinho. Vou até colocar um pouquinho mais de diluidor. Na verdade, vou misturar a primeira e a segunda corzinha da paleta, tá, gente? Pois é, e no final deu tudo errado. Então, pra gente, isso é muito ruim. Eu tinha esperança que ele não fosse esse ano, porque eu consegui bastante trabalho, sabe, gente? O YouTube, ele continua pagando uma merreca. Mas, graças a Deus, acaba aparecendo as parcerias pra gente, fixa, sabe? Então, acaba entrando um dinheirinho pra gente. Então, minha esperança é que ele não precisasse ir e arrumasse um outro emprego aqui, mesmo que fosse pra ele ganhar menos, entendeu? Ele ganharia menos e eu complementaria com o dinheiro que eu ganho aqui no YouTube, com o meu trabalho. Mas, infelizmente, quando ele tentou trocar de emprego, acabou não dando certo e ele teve que fazer essa viagem. Então, eu vou ficar nos próximos seis meses longe do Ney. Hoje é segunda, ele viajou na sexta-feira. Esse final de semana foi bem difícil pra mim. Eu chorei pra caramba. Melhor eu parar de falar nesse assunto, porque senão eu vou começar a chorar de novo. Aí já viu a make, como é que vai ficar, né? Muita gente acha que a gente tá aqui e fala bem de marca só porque ganha dinheiro e tal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Eu deixo de usar meus produtos importados pra usar os nacionais. Minhas bases, eu não sei quanto tempo que eu não uso uma base importada. Porque eu sou super fã dos produtos nacionais. Eu sempre tento passar pra vocês uma opção de produto, assim, mais barato. Que são compatíveis com os produtos mais caros, sabe? Eu vou usar esse pozinho baked aqui da Miss Lari e tal. Eu já sei que ela lançou mineral também, mas eu ainda não tenho. Então eu vou usar ele aqui, ó. E aí, enquanto isso, eu vou fazendo o contornozinho. Também com esse duo aqui. Porque eu sei que muita gente não tem condições e tal de comprar os produtos importados. Então eu deixo muito de usar os meus produtos importados. Eu sou muito fã do nosso país, sabe? Eu quero mais aquele cresce. Já sim, cogitei a hipótese de voltar pro Brasil. Sério, gente. Até um tempo atrás, eu cogitava, só que ao mesmo tempo que eu ia, eu recuava. Entendeu? Eu falava, não, não vai dar certo. Por quê? Porque o Ney já tem mais de 40 anos. Ele já vive aqui há mais de 20 anos. Aliás, eu vivo aqui nos Estados Unidos hoje. Não é por opção. Porque, ai, eu vou mudar pros Estados Unidos e pronto. Porque eu conheci o meu esposo. A vida colocou ele no meu caminho, entendeu? Ele morava aqui. Quando eu conheci ele, ele não cogitava a hipótese de morar no Brasil. Até porque eu tinha acabado de sair do meu emprego no Brasil. Então eu também tava desempregada, sabe? Ele indo pra lá, ia ser dois desempregados, né? Era só um. Então vim eu pra cá. Aqui eu me virei também. Arrumei emprego. Trabalhei até a Belinha nascer. Só que, infelizmente, a gente não tem licença maternidade aqui. Então eu tive que sair do emprego quando ela nasceu. E foi aí que eu entrei com o YouTube. Sabe? Que eu comecei com o YouTube. Porque eu via um monte de gente falar que o YouTube pagava e tal. Não sei o quê. Mas eu nunca achei que pra gente viver mesmo de YouTube, a gente teria que ter parcerias. Eu achava que o dinheiro que o YouTube pagava, tipo, era o suficiente, entendeu? Só que não era. Como não é até hoje, tipo, pra vocês terem uma ideia, o YouTube mesmo, ele me paga 300 dólares por mês. É o meu salário do YouTube. Então se não for as nossas parcerias, gente, se não for as nossas publicidades, não compensa a gente vir aqui trabalhar. Agora, por exemplo, eu tô cronometrando no relógio. Eu deixei a Belinha, eu deixei aqui tudo preparado já pra gravar. Acordei 7 horas da manhã. Deixei tudo pronto aqui. Deixei até minha sobrancelha arrumada pra começar a gravar, pra eu poder deixar ela na escola, sabe? E quando eu deixar ela, eu tenho aqui, são 10h54. Eu tenho meia hora pra acabar esse vídeo e buscar ela. Porque quando ela tá em casa, é mais complicado gravar. Porque eu tenho que parar o tempo todo pra dar assistência pra ela e tal. Então esse vídeo aqui que eu tô demorando uma hora e pouco pra gravar com a Belinha aqui, eu demoro mais de duas horas. E além de tudo, mais de duas horas com ela sozinha, brincando, andando pela casa, sabe? Então acaba que o dia não rende tanto enquanto eu gravo com ela em casa, entendeu? Então pra mim, eu consegui gravar esse vídeo aqui inteiro. Agora já é uma vitória. Porque se eu for gravar algum outro durante o dia, vai ser bem mais rápido, entendeu? Porque a maquiagem é o que demora mais. E aí eu consigo fazer outras coisas durante o dia também. Como cuidar da minha casa, cuidar da minha filha, etc e tal. Então é uma vida, gente, é muito difícil. Pra quem não tem filho e tal, pode se trancar no quarto o dia inteiro, ficar trabalhando o dia inteiro, sem se preocupar com o resto. Ou já tem um zilhão de inscritos no YouTube, já tem uma equipe que trabalha junto com ela. Então não precisa se preocupar com isso. Tudo bem, mas no meu caso eu sou mãe. Agora atualmente eu sou mãe e pai também, né? Eu vou usar esse blushzinho aqui na cor 1, que ele é rosadinho. Vou tentar pegar o mínimo possível, gente, pra não ficar chinelado, porque esses blushes são bem pigmentados. Mas pra mim, que sou mãe, que não ganho o suficiente pra poder ter uma equipe, pra poder meu esposo ficar em casa trabalhando comigo, não precisa nem ter uma equipe, gente. Só de eu ter meu esposo em casa trabalhando comigo, já ia ser maravilhoso. Mas, como eu não tenho essa equipe, eu sou mãe, sou esposa, eu tenho que cuidar do meu trabalho aqui em casa, eu tenho que cuidar da minha filha, ser mãe, pai, levar ela pra escola, gravar vídeo, editar, postar, tirar foto, fazer tudo isso. É, fiquei chinelada, não teve jeito. Vai um pouquinho mais de pó em cima, pra tirar um pouco o excesso, né? Com o pózinho por cima ficou melhor. Depois que eu aplico todos os pós no rosto, gente, menos o iluminador, aí eu já venho com a bruma. Eu aplico a bruma antes da máscara e antes do iluminador, porque no iluminador eu ainda pego o grudezinho pra deixar o iluminador mais brilhantezinho, entendeu? E não borro meus olhos se a minha máscara não for à prova d'água. Então, é nesse momento, o momento que eu aplico a bruma fixadora. E eu vou seguir aqui na bruma sem o brilho, tá? Como eu ainda não comprei o meu ventiladorzinho, nesse momento aqui, quando eu aplico a bruma, o tempo que ela seca é o tempo que eu vou aplicando a minha máscara. Tô usando a máscara que é a alongadora da Miss Lari também. E, aliás, gente, essa máscara, apesar dela não ter o meu tipo de aplicador favorito, que eu gosto dos menorzinhos, eu amo a textura dessa máscara, porque, principalmente eu, que sou super desastrada e adoro borrar máscara de cílios, ela é aquela máscara que se ela borra, pelo fato dela ter aquela tecnologia em sufilme, se eu borrar aqui embaixo, se eu carimbar aqui embaixo, eu consigo tirar ela dando uma puxadinha, entendeu? Então, eu tenho uma máscara importada que é bem parecida com essa daqui, que é da Ana Chuí, que eu tava até viciada nessa máscara, eu uso ela sempre só por causa disso, porque quando eu borro ela, eu falo quando, porque não é se, né? Eu sempre borro. Quando eu borro, eu consigo, depois que ela seca, só passar o cotonetezinho aqui e ela sai, como se fosse um plastiquinho. Adoro! E aí, é nesse momento que abriu uma quase seca, que eu aplico o iluminador, que eu vou usar também o 01 da Mislari, tá? Porque aí ela ainda não secou completamente, tá com aquele grudezinho e vai fazer o iluminador fixar mais, sabe? Pois é, né? Acho que eu tava contando o salário do YouTube, então, quando eu comecei, eu achava que, falei, tudo bem, eu não posso trabalhar fora, tenho curso de maquiagem, então eu vou começar a fazer vídeo pro YouTube, se der certo, achando que um dia o YouTube ia conseguir me sustentar por ele mesmo, sabe? Sem a gente precisar fazer as parcerias e blá. Doce ilusão, né, gente? Eu sempre trabalhei aqui por todos esses três anos e meio, por puro amor, pra vocês terem uma ideia, porque assim, do ano passado pra cá, que eu comecei a fechar as minhas parcerias, porque o salário mesmo só dava pra pagar as maquiagens que eu comprava aqui todo mês e mostrava pra vocês, gente. Agora eu parei. Agora que eu consegui fechar as minhas parcerias, que eu parei de comprar maquiagem e tal, eu tô conseguindo ajudar em casa, entendeu? Mas durante três anos, gente, foi trabalho por amor aqui, entrando uma publicidade aqui, outra ali, mas nunca um salário fixo, entendeu? A Miss Lari lançou aí mais cinco ou seis cores de gloss, acho que foram cinco, mas cinco cores. E aí eu vou pegar aqui a cor número cinco, que é essa daqui, ó, pra aplicar, que eu acho que ela combina mais com o grit que eu passei nos olhos. E é isso aí, gente, momento desabafo, a gente rala pra caramba aqui. Eu bato palma pras meninas que conseguiram vencer, né, digamos assim, e que hoje conseguem sobreviver de YouTube, porque não é fácil. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo rapidinho, gente, terminar de aplicar esse gloss, arrumar meu cabelo, eu já volto aqui pra encerrar o vídeo, tá bom? Pronto, gente, voltei. Ainda bem que o vídeo vai acabar, porque senão eu já ia começar a me esbugalhar em choro aqui. Tipo, terapia da Sandra, né? Parece que eu sentei no divã aqui e comecei a desabafar. E a make ficou pronta, né? Era pra ser uma coisa básica, mas como vocês viram, de básico não teve nada, né, gente? Ficou aquela make pra noite que eu amei, amei. E tem como falar, gente, que os produtos nacionais não arrasam? Olha isso! Eu fiz tudo usando os produtos da Miss Lari. Muito bonito mesmo. E esses hologlosses, olha, eu acabei que eu nem usei o lip tint, né? Eles lançaram o lip tint em gel também. Eu já tinha aquele outro, mas deixa eu botar só um pouquinho aqui pra deixar a boca mais rosadinha, mas eles lançaram também esse lip tint em gel, que ele tem aplicador igual de gloss e eu amei. Acho que eu gostei até mais desse do que do primeiro, mas os dois são maravilhosos. E é isso, gente, ao mesmo tempo que a gente tenta ajudar vocês aí, embora a gente esteja sempre aqui linda, maravilhosa, no Instagram não, gente. Tipo, no Instagram é meu dia a dia mesmo, é minha convivência. A nossa vida do lado de cá também é bem suada, é bem sofrida, é bem batalhadora. Acabei nem terminando de falar pra vocês, mas a gente descartou a hipótese de ir pro Brasil justamente por isso. Vai os dois desempregados pra lá, como é que vai os dois arrumar emprego, entendeu? Hoje, com o que eu ganho no YouTube, nem no Brasil eu conseguiria sustentar a minha família, entendeu? Eu andei com 40 e poucos anos já, como é que arruma emprego? Então, a gente acabou descartando, mas eu confesso pra vocês que de vez em quando essa ideia ainda, tipo, bate assim na nossa cabeça, sabe? Mas tudo está nas mãos de Deus. Ele que sabe de todas as coisas, gente. E é isso aí. Falei pra caramba, esse vídeo vai ficar enorme, mas pelo menos a gente bate um papinho aqui, um pouquinho aqui no YouTube também, gente. Mas vamos comigo lá pro Instagram. Preciso muito do apoio de vocês por lá também. Ando perdendo seguidor lá, não sei o que tá acontecendo. Já não basta o YouTube trolando a gente, agora o Instagram também, o engajamento aumentou pra caramba lá, mas os seguidores ficam diminuindo. Então, eu preciso muito desse apoio de vocês por lá. Então, vamos lá, porque lá eu fico batendo papinho com vocês também e vocês também me ajudam por outro lado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da make, da nossa conversa, gente. Me deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave pra vocês, porque eu confesso pra vocês que tem certas horas que dá vontade da gente desistir. ainda tenho fé e esperança, mas deixa aqui as sugestões de vocês e eu conto com o apoio de vocês, tá bom? E deixa o like aqui também para nos ajudar e se inscreva no canal se você não for inscrito. Todos os links vão estar aqui na descrição, gente. Um beijãozão pra vocês enorme e fiquem com Deus! Um beijãozão pra vocês! Sim! E aí